Bom, pessoal, lá vamos nós. O assunto que tomou conta nesses dias, de segunda-feira para cá, foram alguns sigilos de investigações que estão sob a tutela de Moraes que foram retirados. E o assunto, nesse momento, é o da investigação da Abin Paralela. Se você não é inscrito no canal... Opa, calma aí, título, 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 vamos lá. Abin Paralela, PGR foi contra prisões. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com a gente e ajudar o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, é que o seu comentário ganha voz, vamos lá. O Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gunat, se manifestou contra as prisões realizadas pela Polícia Federal, PF, na manhã desta quinta-feira, 11, no caso da suposta espionagem da Agência Brasileira de Inteligência, Abin, paralela no governo Jair Bolsonaro. De acordo com o PGR, Paulo Gunat, não existem fatos novos ou contemporâneos que justificariam uma prisão preventiva dos investigados. Conforme o PGR, existe um lapso considerável de tempo desde os crimes investigados. Gunat apontou que o conteúdo da investigação ocorreu de 2019 a 2022 e que medidas alternativas, como buscas e apreensões seriam suficientes para garantir a integridade da investigação. Em janeiro deste ano, Gunat também foi contra um pedido da PF para afastar Alexandre Ramagem, PL do Rio de Janeiro, do cargo de deputado federal, por ter comandado a Abin sob Bolsonaro. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu os argumentos do PGR. Abin, paralela. Segundo os investigadores da PF, policiais, servidores e funcionários da Abin formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores. A PF apontou a existência de quatro núcleos do que seria um esquema envolvendo as ações. Bom, está aí a matéria, né, gente? Vamos aguardar para ver se Alexandre de Moraes vai acolher o pedido do aconselhamento da PGR. No caso do Ramagem, a PGR foi contra a questão de retirar ele do mandato. Moraes acolheu. Agora tem a questão das prisões. PGR também é contra. Vamos ver se Moraes vai acolher isso também, né? Vamos para os comentários agora para a gente finalizar a matéria, né? Acho que aqui deve ser a nossa amiga Vivi Robert comentando aqui. Deixa eu ver. Como a justiça do Brasil é podre e o povo não exige mudança, então tudo isso não dará em nada. Comentou ela aqui no vídeo, Twitter Filers Brasil 3. Novos documentos revelam que Moraes também bloqueou a perfis de esquerda. Marcado aqui, valeu Vivi. Está aí, gente. Vou atualizando aqui. Daqui a pouco a gente traz mais comentários para vocês enquanto atualiza aqui que zerou a página, beleza? Vamos comentando. Quem sabe o próximo não é seu. Fui! Fui!